A ocorrência foi comunicada pela vítima, entrou em contato via 190, informando que havia sofrido agressões. A guarnição chegou no local, colheu as informações, o suspeito já não estava mais no local, já havia evadido. Então a guarnição começou a fazer diligências no intuito de localizá-lo, tendo então o êxito de localizar e fazer a abordagem. Foi conduzido para a delegacia, ao qual foi registrada a ocorrência e entregue na Polícia Civil para as devidas providências. Agora vale ressaltar também a importância da população em denunciar esse tipo de caso, desde leisão corporal até outros acontecimentos. Sim, nós estamos trabalhando com a frente já voltada no combate à violência doméstica. Então as vítimas podem estar procurando a delegacia ou, no caso de ser vítimas de agressão ou ameaça, também estar ligando o 190 para que nós possamos localizar o local. E agora aproveitando o engate da nossa entrevista, eu queria que o senhor desse uma palavrinha a respeito dos cuidados dobrados do fim de semana para toda a população, questão de bebida alcoólica, volante e tudo mais. Sim, nós temos aqui uma rodovia federal que passa no meio da cidade, nós temos um trânsito elevado, principalmente de veículos pesados. A atenção tem que ser redobrada por conta, principalmente da ingestão de bebida alcoólica, e qualquer acidente que envolva um veículo pesado com um veículo leve, praticamente a desvantagem de quem está conduzindo o veículo leve. Então, por isso, ter a redobrada. Também, prestar muita atenção na sinalização, evitar a ingestão de bebida alcoólica e direção de veículo, em geral, e, por ventura, precisar fazer o uso de bebida alcoólica, procurar outros meios de locomoção, ou táxi, Uber, ir de carona, menos pegar a direção após ter ingerido bebida alcoólica. Como a gente conversou em off, aqui no município de Alto Guerra, os carros são apreendidos de verdade, né? Sim, aqui nós contamos com a Seretran, que tem um pátio, e caso o condutor seja autuado em direção, estando sobre efeito de álcool, você terá o seu veículo retido, conforme as normas de trânsito, entregue, caso ele em dias entregue a um outro condutor, e se tiver atrasado, será recolhido para o pátio. Agora, só para finalizar, uma mensagem que o senhor deixa como tenente aqui do nosso município, para toda a população, novamente, redobrando os cuidados do fim de semana. Sim, as pessoas têm que tomar cuidado na sua saída, né, para que elas possam ter a segurança adequada. evitar locais escuros, para que diminua a incidência, a possibilidade de algum roubo ou furto, e se sair da residência e for viajar, que deixem avisado alguns vizinhos, né, para estar sempre dando uma olhada, e qualquer movimentação suspeita, ligar no 190. Então, vamos lá.